Boa tarde a todas e todos. Na verdade, eu não ia falar. Eu não ia falar porque, como nunca fui presa, então não tenho história muito para contar, como por poucas vezes escapei da morte, muitas vezes, por pouco, escapei de morrer. Eu sempre achei que eu fui uma pessoa que nasci com muita sorte. E aí escapei por pouco. Mas eu tenho uma história de muitos amigos e amigas que foram presos, que sofreram tortura nos porões da ditadura, torturas que marcaram, muitos amigos que tiveram que cair na clandestinidade por muito tempo, alguns que nunca recuperaram o nome, e outros, e nem têm mais interesse, porque fizeram uma outra vida com outra identidade, outros que lutaram na justiça depois da lei da anistia para recuperar o nome. Mas, enfim, eu tenho uma história, eu entrei muito cedo para mim, eu tenho um marido que foi vítima do 477, eu entrei muito cedo na militância, estava no movimento secundarista, e aí você entra na militância, imagina aquela coisa toda, 68, as passeatas, terminando o nível médio, e aí você acaba entrando, e, em seguida, já cai, já tem que cair na clandestinidade. Mas, enfim, eu entrei para a militância pela AP, pela Ação Popular, e acabei na VAR Palmares. E, quando estive na VAR Palmares, escapei algumas vezes de surpresa. Então, eu acho que eu fui uma pessoa que tive muita sorte, tive companheiros meus da VAR que sumiram, como é o caso do Carlos Alberto, que é o Breno. E é isso. E eu, na verdade, fui procurar a VAR Palmares, não é que eu não estivesse bem na AP, a AP aqui tinha se fundido ao PC do B, não é que eu não estivesse bem, eu preferisse a VAR, é que eu sempre fui negra, como os partidos não davam conta da questão racial, não foi à toa que eu fui procurar VAR Palmares. E, hoje, eu continuo militando na questão racial. O Paulo Pinheiro está ali, sabe disso. A gente já teve oportunidade de fazer trabalho juntos nessa questão. E continuo na luta, uma luta que é a luta de direitos humanos, que muitas pessoas podem até não considerar, mas, para mim, é uma das lutas mais legítimas, porque também foi um período terrível que a história do Brasil viveu e que nos legou herança até agora, legou herança para a nossa sociedade, o período da escravidão e do tráfico transatlântico. Então, eu só tenho que louvar essa comissão, desejar um bom trabalho, digo que faço o que puder fazer para ajudar, mas, enfim, porque eu acho que essa história precisa vir à tona, precisa ser contada, porque essa é a nossa história e ninguém pode ter negado de si a sua própria história. Então, é isso. E muita força aí e que a gente tenha sucesso no levantamento, de fato, dessa história, para que essa história, para que a gente não esqueça, para que a gente tenha sempre na memória, para que a gente não permita mais que o nosso país volte a viver um período de exceção. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.